A nossa equipe do Estadão Alagoas recebeu um chamado da população que mora no bairro J. Duarte e a de Valgaia. A moradora Cícera, ela reclamou da conta absurda que recebe todos os meses da Águas do Sertão. Muito bem, nesse momento nossa equipe de reportagem do Estadão Alagoas vem até o conjunto J. Duarte para mostrar o drama que pelo menos há três meses a moradora Cícera Ferreira Nogueira vem sofrendo junto com a sua família. Já pensou você ser surpreendido com um talão de água no valor de R$ 692,58 e no outro mês também mais um talão de R$ 584,35, tendo poucas pessoas em casa, não sendo um estabelecimento comercial? Pois é, a dona Cícera vem sofrendo este drama e por isso nós estamos aqui para ouvi-la e também buscar respostas da Águas do Sertão, o porquê de uma taxa tão alta. Dona Cícera, há pelo menos três meses a senhora vem sofrendo com essa conta de água muito alta e, por sinal, abusiva. Aqui vocês têm lava-jato, vocês são ponto comercial, como é o consumo de água de vocês aqui? Aqui meu consumo de água, eu só lavo pano de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias. Banho, a gente não pode mais nem tomar banho direito, tem que tomar um banho por dia por causa da água, né? A descarga do banheiro eu não estou usando mais, só no baldo. Antes desses três meses, qual era o valor da taxa que a senhora pagava aqui? Eu pagava R$ 45,00, o máximo que eu pagava era R$ 50,00. E por que a senhora acha que aumentou esse valor dessa taxa? Teve alguma manutenção da Águas do Sertão aqui? Teve não, o que teve mesmo foi depois que tocou esse contador que ficou desse jeito. Depois da troca do contador veio essa conta? Antes, quando eles tiraram a contagem, vieram o zero. Aí quando veio zero, quando foi no outro mês que veio o talão, foi R$ 400,00 e pouco. Eu fui lá, reclamei e voltou ao normal, os R$ 45,00. Aí depois veio esse preço aí, esse preço normal. Eles acham que é normal, né? Já o Márcio Silva, que mora no Edval Gaia, chamou nossa equipe para reclamar do esgoto a céu aberto que foi ocasionado pela equipe de manutenção da Águas do Sertão. E para entender melhor essa situação aqui no Edval Gaia, agora nesse segundo momento, vou conversar com o Márcio Silva, ele que reside aqui e que realmente, junto com os demais moradores, estão indignados com a falta de respeito e falta de consideração com as pessoas que moram aqui. Márcio, a situação é muito lamentável, deplorável e desagradável também pela questão de ser também fezes, né? A gente observou que é fezes a céu aberto. Águas do Sertão iniciou e não terminou. Águas do Sertão está uma briga com a prefeitura. A prefeitura fala que é água do Sertão e a água do Sertão fala que é a prefeitura. Só que eu pago para a água do Sertão. E eu pago para que esse esgoto seja depositado onde tem o recipiente, lá embaixo. Porque eu estou pagando a taxa da água, que é normal, e a taxa do esgoto. Mas para ver isso aqui, de frente à nossa porta, isso aqui meio-dia, quando o sol bate, quem estiver almoçando próximo, tem que fechar todas as portas. Isso aqui, criança aqui, meio-dia ou sete da manhã, fica tudo em volta. Sabe, criança é curioso. Isso aqui pode, uma criança pode escorregar e cair dentro. A prefeitura nem a água do Sertão querem dar jeito. Um joga para o outro, fica um jogo de empurra e empurra. E quem sofre? Quem paga? Então, se eu estou pagando e não está tendo o tratamento do esgoto, então, que me dê meu dinheiro de volta de todos os meses que eu já paguei. Pois bem. O Everton Bruno, para o Estadão Alagoas, imagens de Deco Produções, com essa situação aqui no Edval Gaia, e também a demanda do Jota Duarte da cobrança indevida, abusiva. O Everton Bruno, para o Estadão Alagoas, imagens de Deco Produções,